Se você está precisando de uma conta top no PC, upagens e tudo mais, Thelmods, parceria monstro aqui no canal. O WhatsApp dele na descrição. E aí, gurizada pelona? Sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje, pessoal, estou aqui no Bad Sport do Xbox One. Que demais! Vamos que vamos, gurizada, conseguir uma conta aqui com o nosso querido Edi, tá? Para a gente jogar aqui no Bad Sport do One, visto que o Bad Sport do PS4, mano, só imortal, tá ok? Tá quase impossível de jogar lá. Vamos lá, tem maninho de jato, bescresse. Vamos ver se a gente pega ele aí com o jatinho saindo passivo, claro, né mano? A gente sai passivo aqui de dentro do hangar para não dar aquela kill de graça, tá ok? Gurizada, eu vou pedindo para vocês deixando aquele like, deixa o like aí, meus queridos. Ih, mano, pulou do jato, velho. Pulou do jato, meu querido. Na hora que o bicho ia pegar aqui, ó. Na hora que eu ia ter um dogfightzinho top zero, camarada, já pulou do jato. Mas tudo bem. O problema é seu, porque agora eu vou te rajar muito. É, gurizada, vamos deixando aquele like, compartilhando nossos vídeos aí. Tem o tal de Grindsville. Acho que ele vai descer com a moto ali em cima, ó. Mal sabia ele que eu estou vindo por cima, meu querido. Pega aí. Minha nossa, já foi. Se fodeu. Já foi, meu querido. Já foi, sem choro. Vamos ver o próximo aqui. Vamos dar uma rajadinha por aqui. Everton. Tchau, tchau, Everton. Curizada, bad sport. Tem um tal de código de barra V. Que está dentro do hangar ali. Vamos cuidar. A gente que joga de jato tem que abrir o olho com esses caras. Esse biscerce aí é... Eu acho que é... Ele é bem difícil. Ele se mata, olha. Ele não dá aqui o mesmo, mano. Olha aí, ó. Será que eu peguei? Opa, peguei, peguei, peguei. Cara, é difícil. Ele se mata, mano. Agora não deu. Ele se matou, mas... Deu o kill. Vamos lá. Ih, organização fantasma, mano. Olha aí o que eu falei, ó. Deixa eu me ligar aqui, ó. Pera aí. Volta, 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 volta. Que o código de barra V vai sair de jato fora do radar. Ai! Para de ligar que agora o bicho vai pegar. Lá, tá, 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 lá, tá, 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 tá. Errou. Vamos lá. Eu não vou sair do radar não, hein, baby. Vamos embora. Eita, já estou nas costas, hein. Mano, como é que o cara sai do radar? Bom, se eu derrubar... Ué, o cara é muito noob, né, mano. Fora do radar e vai cair ainda para o sargento, velho. Que nem sabe jogar de jato. Vamos lá. Fecha a curva, levanta o bico. Opa, vai para o loop. Fez errado o movimento. Eita! Passou na minha frente aqui, maninho. Foi para baixo. Vamos embora. Não pode perder as costas aqui agora. Acelera. Acelera no speed. Não pode acelerar demais também. Levanta o bico para fechar mais a curva. Ele tentou jogar para baixo. O jato está fora do radar, tentando se esconder, tentando sumir. Mas eu já estou grudadão nesse maninho aqui. Tchau, meu querido. Tchau, meu querido código de barra V. Aqui quem manda é o pai. No jato você pode sair do radar. Opa, o Everton aqui, ó. Despassivando. Cadê? Everton Flan. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Onde é que ele está? Ah, achei, mano. Está de hidra. Mais fácil. Vamos embora. Dominando os ares aí no começo do vídeo, hein, mano. Dominando os ares aqui, ó. Aqui é só questão de tempo, mano. Tá? Só questão de tempo que o bicho vai cair, meu querido. Só questão de tempo que o bichinho vai cair. Esse jatinho duro aí. Vamos embora. É, já foi. Desmanchou já o jato. Agora é só completar o serviço aqui. Opa, ele tentou ainda, hein. O jato está aqui, não controla mais. Mas ele está tentando, pô. Ele não quer largar o jato, hein, mano. Vai. Deu. Já foi. Quase me levou também, hein. Ele fez uma curva fechada de cabeça para baixo. Quase me levou com o jato todo avariado, mano. Topzera. Parabéns aí, ó. Ao Everton ali, ó. O Everton. Everton Loverfan. Parabéns aí pela insistência, mano. Mais uma aqui no... Green Devil. É o Verde do Mal. Verde. Opa! Tem mais outro ali. Christopher, olha. Está dando cria os jatos aqui, velho. Deixa eu subir. Não sei onde que ele vem. Deixa eu subir. Está dando cria. Está criando os jatos aqui na sessão, mano. Vai mais um. Ele já está meio que descendo, querendo ir para o hangar, ó. Mas eu não vou deixar. Mais uma kill para o pai. Minha nossa. O bicho está pegando aqui, gurizada. Estou pegando muita kill de jato aqui. Deixa eu pegar aqui um chefe. Se alguém sair do radar, nós saímos também. Está o fake com o helicópterozinho do... Eu acho que é o helicóptero do... Do... Do submarino. O Bessis Cry já saiu do radar também. Já está no oculto. Está no ocultinho. E tem alguém fora do radar aqui, creio eu, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Câmera de ré. Deixa eu ver se o cara vem. Eu acho que tem um fora do radar aqui, sim, mano. Mas eu não vi. Bom, vamos dar uma rajada nessa galera que está aqui. Vamos lá. O pessoal está começando a tretar. Tem muita treta aqui, né? No aeroporto. O pessoal já está bravo comigo porque eu treto muito aqui no aeroporto. Eu vou tentar evitar de ficar aqui, mano. A galera reclama demais aqui das tretas no aeroporto. Eu vou pegando kill com jato aqui, mano. Não tem problema não, cara. Azar. Mais uma kill aqui no... No... Maninho do código de barras aqui. Mais uma kill nele. Lembrando que o arrombado morreu fora do radar de jato, hein, mano. Dá licença, hein, velho. Minha nossa, como é que eu errei isso? Meu Deus. Meu Deus. Vambora. Deixa eu sair no fantasma. Maninho saiu no fantasma ali. Deve ser algum jato vindo para cima. Vai, vai embora. Eita. Ué. O que é que houve? Minha nossa. Será que... Será que aquele maninho me derrubou de... Acho que ele está de saveja, eu acho, mano. Estou fora do radar aqui. Vai, morre aí, meu querido. Estou fora do radar aqui, na doideira. Morre aí, vai. Bom, bom. Já morreu? Está meio bugado isso aqui, hein, mano. Está meio bugadão isso aqui, hein. Gurizada, deixa o like. Compartilhem nossos vídeos. Está ok? Compartilhem nossos vídeos. Becryce matou. Teco, teco da zoeira. Ah! É. Xbox One bugado, né, mano? Morre aí. Caralho, não morreu? Minha nossa, velho. Eita. Tomei aqui. Boa. Boa. Estou fora do radar aqui, maninho. Estou fora do radar, mas vamos que vamos. Fazer o quê, né? Vambora. Vamos deixando o like aí, gurizada. Vai na teco. Vai na mira. 2x0. Boa. Vamos lá. Ah, gurizada, eu já saí. Eu tinha saído do radar, mas agora eu não vou. 3x0 nisso aqui. Eu não vou desfazer agora, mano. Esse aqui é bad sport, tá? Não tem como a gente estar chorando muito aqui. É o que tem para hoje. Vamos lá. TBS, claro, né, mano? Claro. TBSzinho, claro. Ih, pegou jato lá, mano. Olha. Ah, gurizada. É o seguinte. Eu vou pegar um jato e vou... Vou sair daqui. Enquanto eu tenho fora do radar, mano. Enquanto eu tenho fora do radar, eu vou sair daqui, mano. Vou sair daqui. Não quero ficar aqui, não. É muita treta aqui no... Eu faço muita treta aqui no aeroporto, mano. Deixa eu chamar um jato aqui que ninguém veja. Eu faço muita treta. A galera tem reclamado. Eu vou... O cara ali tá focado em mim. Vou chamar um jato e vou vazar daqui. A galera fica reclamando que eu toda hora tô aqui. Toda hora eu faço treta aqui. O pessoal já tá de saco cheio de treta aqui, mano. Eu gosto de tretar aqui na realidade. Eu acho bem insano tretar aqui. Eu acho que você tem que ter muita velocidade de pensamento aqui. E de reações. Eita, tem barulho de carrinho aqui, mano. Espero que não venha estourar meu jato. Sai, sai, sai. Barulho de carrinho, velho. Deixa eu sair daqui. Bora. Opa! Tomei um tiro de sniper. Eita, outro tiro de sniper. Vambora. Sai daqui, sai daqui. Eu vou sair daqui porque a galera tem reclamado muito. Assim, ó. Normalmente as tretas tão ficando muito aqui, velho. Então eu vou... Eu vou evitar de jogar aqui pra galera não ficar chorando. Deixa eu ver se eu pego mais uma kill nesse mano aqui. Mais uma kill nesse mano aqui. E vamos ver o que tem mais pra cá, mano. Nessa sessão. Cara, Bad Sport no Xbox One é muito bom de jogar, velho. Por quê, cara? Vejam. A sessão tem bastante gente. Vejam. Cara, gurizada, até agora nenhum imortal, nenhum glitch por enquanto. Até o presente momento, cara. Isso é muito top aqui no Xbox One. Você joga de boa, mano, com a galera. Tá ok? Você joga de boa. Olha o fake aí e fica voando com esse carrinho, mano. Esse carrinho não mata ninguém, tá? Esse carrinho aqui. Vai, vai embora. Tá no Bad Sport e eu vou detonar. Puts. Vai. Vai lá, fake. Já é Elvis, mano. Já é Elvis. Vamos procurar outra treta aqui. Mano, a treta tá... Infelizmente tá tudo no aeroporto, cara. Deixa eu pegar mais uma kill. Os caras são meio no bom aqui, né, mano? Vamos ver. Não tem mais jato aí, velho? Vamos lá. Jogando bastante de jato hoje aqui, velho. Tem gente que me pede pra eu fazer... Pra eu jogar mais de jato, né? É que a galera fica chorando por causa dos jatos. Opa! Olha, mano. Tá pegando jato ali, ó. O Graham tá pegando jato ali, mano. Que doideira. Assim, na cara dura. Deixa eu pegar essa maquiagem que esse aqui tava me devendo. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, ó. Olha, 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 olha. Ele é ruinsão, mano. Ele é ruim, ó. Vai. Vamos de novo, Graham. Vai, mano. Já era, meu querido. 5x0. Mano. Eu... Eu... Assim, ó. Eu já vi que esse cara é meio noob. Até meio que... Ah, deixa ele pegar jato. Vamos ver qual é, mano. Vamos ver o que que sai, mano. Não sai nada, né, cara? Você tem que ter um pouco de técnica. Senão você passa as vergonhas, assim. Vou pegar mais uma kill nesse maninho aqui. Boa. Já virei com esse mano aqui. Cara, olha como dá cria de... Tem mais um jato aqui. Olha, tá aparecendo jato na... Na sessão toda hora, mano. Vamos lá naquele mano lá. Tá. Travou um míssil aqui. Deixa eu dar uma giradinha. Tem um jato lá no canto, lá, ó. Ih, mano. Acho que esse Everton pegou jato também, ó. Ih, mano. Pegou jato, ó. Vai despassivar aqui nas minhas costas, ó. É. É jato mesmo. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Ele tá... Essa rajada de frente aqui é chato isso aqui, mano. Opa! Deu kill pra... Deu kill pra ele, mano. Boa. Deu kill pra ele, velho. Se rajamos de frente, é chato isso, cara. Rajar de frente. Eu tenho que fazer algum jeito de não... Ih, mano. O cara pegou jato ali, ó. Aquele que eu derrubei fora do radar. Tá brabo comigo, velho. Maninho tá brabo comigo. Olha ali. Tá puto comigo, cara. Não esquenta com isso não, meu querido. Pega aí. É o... Código de barras. Pô, cara. Eu tô tentando... Gurizada. Eu tô tentando sair daqui, mano. Eu tô tentando sair daqui, mas não consigo sair daqui, velho. Tá difícil sair daqui do aeroporto. O cara... Sai aí. Sempre uma treta vem pra cá. Não consigo... Tá. Tá desativado entrar no hangar. Isso aí que... Isso aí que arrebenta com o cara, mano. Não sei por que que buga direto esse hangar aqui, mano. Deixa eu sair daqui. Vamos embora. Agora ele tá... Agora ele tá... Ele tá no jato, né, velho. Agora ele tá bem. Levou um maninho ali. Ai, tomei, cara. Ah, eu nem me liguei que esse cara tava ali querendo me matar também, velho. Ah, eu não queria ficar aqui no aeroporto, velho. Lá vem ele. Lá vem ele. Ai, ai, ai. Matou. Eita, me pegou. Eu achei que não ia dar tempo dele. Eu achei que ele não ia conseguir pegar as duas kills. Pegou, mano. Opa, são dois agora. Ah, não. Dois parceiros, mano. Aí não. Agora estão de amizade ali, ó. São dois jatos. É ele e o outro ali. Eita, mano. Ah, saiu do radar esse arrombado do Piscresse aqui, ó. Tá fora do radar aqui, mano. Vou ter que sair daqui. Não dá pra ficar aqui. Dois jatos e mais um cara fora do radar aí. Fudeu, velho. Não tem muito o que fazer, não. Vou ter que me virar pra sair daqui. Eita, tomei de novo. Ai, meu Deus do céu. Complicou aqui pra mim, mano. Gostei, vou ter que sair daqui. Vou ter que sair daqui. Vou ter que sair daqui. Passivei. Arreguei. Não deu pra mim, mano. Sai fora. Deixa eu pegar um jato. Vou derrubar esses manos agora. Vambora, esses dois, mano. Não quer nem saber. Deixa eu consertar os meus lasers aqui. É, gurizada, assim, não dá, mano. Tipo assim, tem um cara fora do radar e dois jatos. Aí não tem muito o que você fazer, né, cara. Aí você tem que... Não dá pra ganhar todas, né. Não dá pra ganhar... Não dá pra ganhar todas as batalhas. Mas se você tiver tática, você ganha a guerra. Agora eu vou pegar dia 1 aqueles manos ali. Vambora. Tem que dar uma passivada, pegar um jato, dar uma respirada. E vamos que vamos. Vou sair do radar pelo Lester aqui. São dois, né. Um protege a bunda do outro. Já era, meu querido. Já peguei o jato aqui, velho. Fica aí sozinho, aí. Outra hora a gente treta aqui, mano. Meus inscritos não querem treta aqui no aeroporto. Senão ficava contigo aí. Vamos lá nos jatos. Jogando bastante de jato hoje. Pra quem pede pra jogar de jato. Vamos lá, né, cara. Vamos lá. Em cima dos dois ali, mano. Em cima do código de barra V e do outro maninho que tá com ele de jato ali, ó. São amigos. É, Suporteire. Suporteire. Sei lá como é que é o nome desse arrombado. Bora. Grisada, se vocês gostam de treta no Bad Sport, no Xbox One, coloque no comentário aí, tá. Realmente, no Xbox One, a treta é mais insana. Até a galera que joga no PS4, mano, tem que admitir que no Xbox One o negócio é mais legal. Tô chegando fora do radar nesse aqui, tá. Já foi. Já foi. Agora tem que chegar lá no level, lá. Lá no maninho, lá. Cadê ele? Sabe, 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 sabe. Onde é que ele tá, velho? Já derrubei um. Esse aqui eu derrubei fora do radar, ele, né, mano? Cadê ele? Cadê? Tá embaixo? Ou tá em cima? Ih, mano. Eu acho que tá embaixo, hein. Deixa eu virar aqui. Tá embaixo, tá embaixo. Ih, mano. Bugado, hein. Tava bugado, mano. Boa, boa, boa. Mereceu, mereceu. Boa. Rajar de frente é isso aí. É loteria, né, cara? É loteria. Não tem muito o que fazer. Ó, o amigo dele tá aqui, ó. Deixa eu pegar o amigo dele aqui. Infelizmente cair, mano. É, a gente não ganha todas, não, né, cara? Uma você tem que perder, pelo menos, né? E ele quer virar o placar comigo aqui, velho. Com certeza ele vai querer virar o placar. Vamos ver se eu saio daqui. O cara conseguiu me pegar ainda. Oh, oh. Ih, mano. Aquele no bom do Erivelto lá, ó. Do Everton. Everton. Pegou o cara fora do radar, mano. Que safado. Ele joga de Hydra, hein. Sai daqui, Everton. Não espero muita coisa de você, não. Usado as sessões... É... Bugadíssimas aqui no Xbox. Bugadíssimas, mano. Complicado jogar aqui no Xbox. Tá muito bugado, velho. Vocês não tem noção de como tá bugado a sessão. Tudo travadaço, cara. Tudo travadaço. Tem um maninho ali, ó. Tem muito noob também no... Aí, ó. Foi, queima aí. Tem uns noob. Tem uma nubaiada aqui no Bad Sports também. Que não sei como é que essa galera cai aqui, velho. Não sei se é abandonando, fazendo glitch de dinheiro em golpe. Abandonando golpe. Se é fazendo traje no criador. Mas tem uma galera bem noob que joga aqui, mano. Tipo esse maninho aqui, ó. Aí aqui, ó. Esse maninho aqui é bem noobão pelo jeito. Tá paradaço ali, ó. Aí, ó. Parado. Joga parado, mano. Pega o bombonzinho aí, ó. Ó, tomou. 2x0. Nem dá... Aqui, ó. Mano, nem dá... Nem dá vontade de tretar com um cara desse, né. Camaradinha tá no Bad Sports, mas não joga merda nenhuma. Merda nenhuma. Pô, gurizada. Vou ter que achar outra treta aqui pra essa sessão não ficar tão chata, mano. Fiquei só eu no jato. Everton saiu do radar. Safado, hein. Safadinho. Ó, Trip Trap. Trip Trap matou ali o... O Big Jay. Tá fora do radar por aqui, por perto, mano. Tá fora do radar por aqui. O Big Jay tava naquela esquina lá. Agora deu respawn lá pra cima. Deixa eu ver se eu pego ele aqui no teleguiado. Quando vê ele... Eu pego... Quando vê o mato fora do radar aqui, dão aquela mitada, né, mano. Vamos lá. Esfriou... Esfriou a sessão aqui. Vou derrubar esse... Vou derrubar esse Everton do jato, mano. Vou derrubar esse cara do jato. Eu tenho que procurar alguma coisa legal aqui nessa sessão pra fazer, mano. Eu vou procurar alguma coisa legal pra fazer aqui nessa sessão. Vou chamar um jatinho. E vou derrubar o cara aqui. Só vou tentar passivar aqui, mano. 15 segundos pra chamar jato. 20 e poucos segundos pra passivar. Espero que ninguém venha pra cima de mim aqui nesse processo. Vou pegar um carrinho de NPC. 1, 0. Vai, jato. Aí. Chama o jato. Vou pegar uma... Empresta o carro aí, mano. E aí. Empresta essa SUV aí, meu querido. Empresta essa SUV top aqui. Vai embora. Vamos lá. Esperando passiva antes que venha uma MK2 encher meu saco aqui, velho. Bora. De caminhonete. Sai da frente. Vambora. 2, 1. Ok. Passiva. Agora eu tô de boas. Agora é só voar e pegar uma linha do jato aqui. Tá ok, mano? Gurizada é o seguinte. É, a sessão é assim, né, cara? Tem as partes mais... Tem 27, mano, na sessão. 27, cara. A sessão tá praticamente lotada. Então, tem momentos que... Ainda mais bad sport, mano. Que os caras são mais veiaco. Então, você tem que meio que se virar. Tem momentos que você tem que passivar, tem momentos que você tem que fazer alguma coisa diferente. Porque senão você acaba se fudendo. Opa, não caiu em cima do jato. Meu Deus, passou pertinho. Ah, mano. O tal de panda derrubou lá o nosso querido Everton. Bom, mas já que eu tô aqui... Vamos pegar o jato igual, né, velho? Vambora. O maninho de amarelo, aquele que me pegou fora do radar, sumiu do mapa aqui. Sumiu. Não sei se ele deu um teleporta aí, algum serviço. Ah, vamos ver se a gente encontra o... Outra... Outra tretinha por aqui, mano. Outro cara que vale a pena. Jogando bastante de jato aí, né, velho? Vamos lá. Vamos ver. Vamos pegar o nosso querido Erivelton. Bem nubinho ele, mano. Matou porque tava... Tava de jato mesmo. Ele joga até de hidra, velho. Mais um organização fantasma aí, mano. Camarada de roxinho. Vamos, Erivelton. Se liga aí, meu bom. Errei, mano. Vamos sair do radar aqui porque eu não quero tomar outro aqui. O de jato eu tô no bad sport. Não vou enfrentar cara fora do radar de jato, não, mano. Me dá mais uma kill, Erivelton. Só pra eu ficar feliz, vai. Boa. 5x1. Só pra eu lembrar do placar que eu já tinha até esquecido, mano. Vamos embora. Gurizada, eu tô... Cara, eu já tô assim, mano. Eu vejo um cara sair do radar, eu saio também. Porque, mano, é complicado você ficar sempre se estoporando aqui no bad sport. Esse código de barras eu acho que ele é tryhardzinho, ó. Vou marcar ele aqui. Pra nós dar um full foco nele aqui, ver qual é. Vamos dar um full foco nesse maninho. Eu acho que vale a pena, mano. Tretar com esse cara aqui. Vamos ver. Olha aí, ó. Se matou. Eu mesmo fora do radar, ele se matou. Beleza. Ó o maninho com o carrinho aqui, ó. Pô, tá virando moda esse carrinho aqui no bad sport do One. Tá todo mundo usando esse speed racer aqui, mano. Esse carrinho que pula. Ele tem uma metralhada... Ele tem um teleguiado legal, mas... Mas viu aí, ó. Dá pra... Eita! Eita, pegou, mano. Ah, não acredito, velho, que pegou. Ah, que sessão bugada, velho. Eu já ia falar mal do carro, cara. Que merda, hein. Puts, grila, mano. Ah! Bueno. De boa. Mas é porque a sessão também tá muito bugada, velho. A sessão tá muito bugada. Normalmente é só acelerar e girar que não pega esse misto desse carro aí. Não sei o que que deu aí que pegou, velho. Vamos aproveitar o fora do radar e vamos lá no código de barra, que também saiu do radar e tá matando o cara lá. Vamos pegar um... Um carrinho de NPC e fazer um carro talibã aqui, ó. Tomara que não tenha nenhuma MK2 fora do radar aqui pra travar o misto do carro. Mas vamos lá, mano. É o que tem. É o que tem. É o que tem. Pelo menos não tem os imortais lá da sessão do PS4, né. Pô, já é uma grande coisa, né, velho. Já é uma... Já é uma vitória, né, cara, não ter os imortais aqui, cara. Já é uma grande vitória, meus queridos. Vamos lá. Acho que ele vai ir naquele que tá no radar ali, ó. Curte. Opa, ali tá ele subindo as escadas, ó. Ali tá ele subindo as escadas, ó. Deixa eu ver se eu pego ele aqui na faca, ó. Tá vendo. Opa, tá vendo. Tá voltando. Ai, sai daquele NPC. Ai, cara, não deu tempo, meu querido. Deu kill. Não deu tempo. Não deu tempo, mano. Não deu tempo. Quase que ele me mata, velho. Quase que ele se mata, na realidade. Porque porcaria do NPC, mano, atrapalhou. 10 segundos de organização. Deixa eu ver se eu pego o carro aqui. Isso aí aqui. Ah! Ah, me pegou. Não deu tempo. Estourei a bomba, mas deu kill pra ele. Beleza. Olha, subiu num... Ele subiu num carro desses aí. Stromberg. Eu acho. Deixa eu cuidar a Stromberg aqui. Ver se aparece algum. Ele pegou um Stromberg ali. Um a um aqui com o código de barra. Vamos focar nele. Terminou meu... Meu fora do radar aqui agora. Vamos ver se consigo achar a Shimano. Cadê você? Cadê você, meu querido? Cadê você? Cadê você, código de barras? Aqui. Cadê, meu querido? Venha. Venha. Ih, mano. Um jato. Eita. Do nada aparece jato no mapa aqui, mano. SD Demongol. Demong... Mais um jato. Bora. Vamos derrubar jato então, mano. Ué? Cadê o cara? Ali tá o... Ali tá o... Ali tá o código de barras, ó. Destruir esse carro aqui. Pode ser que tenha alguém entrando nele. Ali tá ele, ó. É, acho que é o Stromberg. Acho que é o Stromberg. Stromberg. Vamos lá. Eita. Achei que tava despassivando esse mano aqui, mano. Cadê? Tem nego fora do radar aqui, mano. Ah, vamos sair daqui. Vambora. Vamos lá pegar o código de barra. Vamos lá focar no código de barra. Vamos pegar aqui nossa MK2 e vamos que vamos. Bora. E tá matando com aquele carrinho, hein, velho. Os caras não são muito bons aqui nessa sessão, mano. Já deu pra perceber, gurizada, que os caras não são muito tryhard aqui, velho. Tipo, os caras do jato derrubei tranquilo. Não consegui tretar legal no chão aqui. Fiquei negativo pro cara que tava fora do radar, normal. Chafe, vamos derrubar. Ei, mano, não tá prendendo. Ué. Não tá prendendo o misto no cara, velho. Vai. Não prende, mano. Ué. Caralho. Será que tá com... Deixa eu dar uma olhada na mira. Ah, a mira tá pra agressores, mano. Tá de sacanagem, velho. Eu não sei o que esse troço tá assim agora, velho. Bom, agora vai, né. Ó. Haha. Agora sim, velho. Agora sim. Agora sim. 2x1 pro pai. Agora outro carrinho ali, ó. Ó, o Speed Racer aí. Vai pro saco também, Panda LOL. Ah, que isso, mano. Achei que... Porra, tá de sacanagem, né. Vamos lá. Vamos tretar com o maninho lá, mano. Vamos lá tretar com o rapazinho. Já vou pegar meu TBSzinho. Já vou pegar meu chefe. Nunca se sabe. Vamos jogar moto pra cima dele aqui, vai. Vai, pega. Eu sou ruim até disso. Não consigo nem fazer isso aqui, cara. Jogar moto pra cima do cara. Mas vamos lá, gurizada. Vamos tretar com esse maninho aqui. Código de barras aqui. Vamos lá. Outro código de barras na realidade, né. Ah, pegou moto agora, velho. Ah, não acredito. Já matou o Panda. Ah, quando eu quero tretar com alguém, mano. O cara sai, velho. Eu não tô... Ei, essa sessão não tá legal, mano. Não sei nem se eu vou postar essa sessão. Não sei nem se eu vou postar. Olha lá, vem ele com a motinha aqui. Tá tentando derrubar o jato lá, ó. Cara, tá chato essa sessão aí. Será que eu posto, mano? Eu não sei se eu vou postar. Safado, mano. Olha aqui. Ele tá com a moto bem em cima do meu personagem. Pra eu não apontar pra ele a arma, mano. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui arrombado. Tá aí, ó. Ele fica... Ele fica me acompanhando, ó. Em cima do meu personagem com a moto, ó. Safado, cara. Isso é uma sacanagem que os caras fazem. Deixa eu tentar sair aqui. Olha aqui. Tá aí, exatamente em cima de mim, ó. Deixa eu ver se eu consigo sair. Opa, agora passou. Agora saiu. Tchau. Tchau. Ah, mano. Você acha que eu sou 3x1, meu querido? Sem choro. Que cara arrombado, velho. Vocês viram o que ele fez, cara? Ficou com a moto em cima da minha cabeça. Sai daí, Zé da motinha. Pega no bombom aqui. Pega no bombom, meu querido. Pega no bombonzinho. Pega no bombonzinho, meu querido. Olha, ele mandou também. Olha, ele mandou também, bombonzinho. Ai, ele é tchuchuco do bombom também. Pega aí, meu querido. Vai. Olha a corridinha dessa conta aqui. É massa, né, velho? Vai na travadinha. Vai na travadinha. Na travadinha. Travadinha. Na travadinha. Dinha. 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 Gira depois. Gira depois. Foi. 4x1, mano. 4x1, baby. De boa. De boa. Bora. Vamos seguir nosso x1zinho aqui, mano. 4x1. 4x1. E a sessão pesada. Tá em frames aqui a sessão, mano. Ih, sumiu do mapa, velho. Sumiu do mapa. Sabe que deu TP? Cadê você, código de barra do comando IGN? Hum. Esconder comando, né? Ih, tá de carrinho, velho. Ai, ai, ai. Ah, não, mano. Carrinho, velho. Carrinho, cara. Não acredito, mano. Tá de carrinho, bebê. Pegar um TBSzinho aqui. Cadê o carrinho? Ah, ele explodiu, mas não conseguiu. Beleza. Vai. Pega o bombonzinho aqui. Pega o bobô aqui, meu querido. Vai. Pega, bombonzinho. Eita, mano. Você puxa a arma e puxa a mão, cara. Olha que bug que tá isso aqui. Isso aqui tá horroroso, gurizada. Isso aqui tá muito ruim. Olha o bug, cara. Eita, impossível, cara. Impossível jogar, cara. Gurizada, ele tá os dois consoles desse jeito. Tá tudo uma bosta. Que merda, cara. Que merda. Mas vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar até tá com o maninho aqui. Nesse bug doido que tá aqui na sessão. Vamos pra cima do maninho. Gurizada, não sei se tá merecendo like não essa treta. Mas eu acho que... Pelo menos não tem... Imortal, né, gurizada? Pelo menos não tem imortal, cara. Mais uma organização fantasma. Xvits. Sumiu de novo, cara. Quer ver que é tanquinho agora, mano? Quer ver? Quer ver que é tanquinho? Deixa eu apontar aqui, ó. Ó, deve ser ali. Quer ver que essa porra é tanquinho? Cadê? Não. Tá prendendo em NPC. Será que deu TP o código de barra? É foda jogar assim, né, cara? Com jogador assim, né, mano? Cadê o arrombadinho, mano? Cadê você, bebê? Cadê você pra tretar com o sargento aqui? Não foge não, meu querido. Volta! Volta pra cá. Ih, mano. Olha o barulhinho de tanque, ó. Ih, cara. Tanquinho, cara. Meu Deus, cara. Tá cada vez ficando pior esses jogadores. A Rockstar também não ajuda, né, velho? Meu Deus do céu. Deixa eu... Deixa eu chamar uma motinha aqui pra detonar esse tanque. Botoclube. Chama... Ah, Sanches... Sanches, não. Chamei a lambretinha, mano. Tira essa porra daqui. Fágio. Cadê? Cadê? Tem... Acho que tá destruída a nossa... Nossa MK2. Bom, tem que ser rápido aqui, porque sabe como é que é, né, velho? Esse... Esse tanquinho, essa sessão bugada mata rápido, velho. Com essa metralhadora laser aí. Só vai. Deixa eu chamar aqui. Consertar. Conserta, conserta, conserta. Lá tá, lá tá, lá tá, lá tá, lá tá, lá tá. Olha que guia com ele. Tá atinhando toda a minha vida. Meu Deus, foi quase toda a minha vida. Minha nossa, cara. Que fra... Que fraqueza, guri. Que fraqueza, rapaz. Você é ruim, hein, mano. Meu Deus, hein. Conserta. Rápido, rápido. Gurizada, leva um ano pra... Olha aí. Leva um ano pra... Pra subir o telefone, cara. Vai. Vai. Chama. Chama. Terrorbyte. Conserta. Aí. Ah, não. De novo, safágio. Caralho. Eita. Não, 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 não. Polícia filha da puta. Ai, 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 ai. Ah, me matei. Ah, não. Deu kill pro cara, velho. Não acredito. Cagão, sem exceção. Ah, não. Olha que exceção... Eita, que exceção desgraçada, velho. Minha nossa senhora, mano. Que exceção horrorosa, cara. Olha aí. Travou, ó. Não dá pra chamar a moto agora. Travou, travou. Travou. Deu pit... Eita, sem munição. Travou tudo aqui. Travou geral, mano. Olha. Chama a moto, chama a moto. Aqui, chamei. Vai, 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 vai. Bora, vê se eu consigo travar a mira desse arrombado. Cadê? Cadê o Mr. Tanquinho? Onde está você, Mr. Tanquinho? Tanquinho! Tanquinho! Os caras são... Ah, voltou ali, ó. Toma. Ei, foi quase, mano. Ah, mano, eu não vou dar mais atenção pra esse mano aqui, velho. Foda, mano. Ah, não vai me pegar nada. Não quero mais você, mano. Sai fora. Deixa eu derrubar aqueles dois jatos que tem lá, mano. Ah, não, não dá pra chamar. Eu tenho que chamar lá pelo... Tenho que chamar lá pelo... Pela Pegasus. Ah, não vou dar mais atenção pra esse cara, mano. Porque, tipo assim, pô. O cara começa o X1, ele... Fica se transformando nesses carrinhos pra virar placar, mano. Que coisa bem... Bem bunda mole, mano. Olha, bugou. Não aparece mais o chefe. Deixa eu pegar o jato aqui. Vou sair do radar pra pegar o jato. Hoje eu tô saindo do radar pra caralho, né, mano? Hoje tá o dia de sair do radar. Tá muito bugada a sessão, mano. Na boa. Deixa eu sair aqui. Chamar um jato. Hoje eu tô jogando na chujeira, mano. Na chujeira. Ó, o código de barra... Se registrou. Ativou o fantasma também. Tem que ser rápido. Ele tá vindo aqui. Ele deve tá vindo aqui. Ele deve tá vindo aqui. Já viu que eu vou pegar jato. Ele deve tá vindo de motinha pra cá. Curte. Vai, 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 vai. Sobe, 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 sobe. Vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Vai, vai, vai. Vai, decola, 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 decola. Acelera, acelera. Deu. Opa, travou agora, ó. Chegou agora ele, ó. Travou agora o míssel dele. Jadda, eu não vou mais focar nesse mano, é muito chato, cara. Eu vou lá naquele outro código de barra Número 1 Olha só, tô tretando com código de barra V Código de barra Z Agora código de barra 1 Coleção de código de barras hoje Enfrentando os barcode na sessão Tá de jato Matando um cara que tá fazendo serviço Olha ali, safado né Vambora Tudo bem que fazer serviço em sessão de bad sport É coisa pra doido, mas O cara tá fazendo aquela disputa de Curzada Eu vou voltar pro radar aqui Pelo menos pra fechar o vídeo Que já tá com 30 e poucos minutos Eu vou no radar Eu desfiz aqui o chefe e fiz de novo Só pra ir pro radar Vamos enfrentar os caras no radar Na realidade são dois jatos Vamos enfrentar os maninhos no radar Tá certo? No radar que Pelo menos pra terminar o vídeo com Com alto nível Não com esse nível baixo Saindo do radar Se bem que os jatos Praticamente todos Eu fui no radar, mano Tá ok? Bom, se você Quiser deixar o like aí, mano A treta não foi muito insana Mas Teve muito jato aí Pra galera que gosta de jato, né Teve bastante jato na sessão aí Código de barras Tá fora do radar ainda Ele deve tá vindo de jato Opa, o mano subindo aqui, ó Ó o mano subindo pro teto aqui ainda, ó Se esconder do outro lá, ó É, bebê Tá subindo pro teto, é Tá fugindo o panda Ah, vou deixar o panda pra lá O código de barra número 1 Que tá vindo aqui na minha bota, mano Tá vindo na minha bota Ele deve tá lá embaixo Deixa eu ver se eu acho ele aqui Opa Achei, 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 achei Vai Pega as costas dele Tá perdido, né, mano Olha Tchau, meu querido Vai Bye, bye Ih, nossa, errei Ai, ai, ai Hihi Errei, errei, errei Agora tô aqui, ó Agora tô aqui, só não perder as costas Segura pra não bater Segura pra não bater Ih, vai, 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 vai Foi Foi, foi Próximo Vamos lá Vamos terminar com dois jatos aqui Dois jatos pra fechar a sessão Vai, 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 vai Já tô nas costas Os caras Opa, pulou, pulou do barco Agora eu pego Opa Mitei no final Peguei no ar, mano Caralho, o maluco é brabo Peguei no ar Valeu, gurizada pelona Acho que era isso É, grande abraço a todos E até a próxima Com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento Bad Sports no Xbox One Não foi tão legal Mas pelo menos não tinha Fantasma Deixa o like Valeu Falou E fui Dominamos a sessão aqui com o jato, mano Valeu, gurizada pelona Grande abraço Tamo junto E aí E aí E aí E aí